Oi gente, aqui é a Evie, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo bom, galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um vlog aqui no canal E é o seguinte, galera, eu avisei no vídeo das 16 horas que ia sair esse vídeo, que era muito importante, que era pra vocês verem E realmente, galera, eu não sei o que eu vou colocar no título, mas é um vídeo que eu preciso muito da atenção de vocês, tá bom? Muito mesmo, galera Bom, basicamente, o que que tá acontecendo? Começou as aulas, eu não sei se é mais, tem uma galera que tá desapegando ao canal Como assim, Bibi? Antigamente vocês eram mais apegados a séries, vocês conversavam comigo mais sobre as séries, vocês interagiam, tudo mais E agora parece que a galera não tá gostando muito do que tá rolando no canal Então eu decidi fazer o que vocês gostam, beleza? É o seguinte, galera, muitos de vocês pedem Bibi, posta minigame, a gente gosta muito de minigame, cara Meus primos, todos meus priminhos menores, eles falam Caraca, Bibi, traz mais minigame, traz tal minigame, porque eu curto pra caramba Então eu falei, beleza, mano, já que todo mundo tá pedindo, eu vou trazer minigame Só que eu não queria tirar alguma série do canal pra colocar algum minigame Então, primeira coisa desse vídeo, galera A partir de hoje eu vou tentar postar um minigame todos os dias Ou seja, 3 vídeos no canal Bibi, e que horário sai esse minigame? Às 16 horas, beleza? Às 14 e às 18 vão ser séries do canal Pode ser Modpack, Machinima, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso E às 16 horas vai ser um minigame Não só minigames de servidores, tipo Skywars, Speed Builders, Speed Battles, Contos Contes, essas coisas Não só isso, galera Minigames de Lucky Block, Castle Obsidian, Lucky Towers, Lucky Games, Batalha das Toys Todo tipo de minigame, beleza? Beleza, galera, primeiro aviso desse vídeo O segundo aviso é sobre as séries novas do canal Bom, a primeira série aí, que vai ser a principal, basicamente, do canal Que vai ter muita interação com vocês Vocês vão falar pra mim o que vai acontecer na série, tudo, tudo Essa série vai ser a mais legal de todas, tenho certeza A Segredos de Menina Segredos de Menina vai ser com outros youtubers Na verdade, vai ser eu sozinha Só que algumas vezes eu vou chamar outros youtubers E vai ser uma coisa bem legal, cara E os desenhos que vocês estavam mandando pro Exploradores Eu vou começar a colocar no Segredos de Menina, beleza? Porque o Exploradores tá dando alguns problemas no servidor E eu não sei se eu vou continuar a gravar ele Beleza, galera Além do Segredos de Menina Temos o Pokémon Safari Que é uma série que alguns de vocês gostam Porque alguns de vocês gostam de Pokémon Então a Pokémon Safari vai ser pra essa galera que gosta de Pokémon Segredos de Menina pode ser pra todo mundo do canal Também teremos agora O final de Pixelândia, tá? Estamos mais ou menos no episódio 8 de Pixelândia E vai até o 13, a primeira temporada Depois, mais tarde, vai a segunda temporada de Pixelândia, tá bom? E também temos uma série, cara Que eu não vou revelar ainda o nome Mas nem o intuito dessa série Mas eu sei que é Machinima, tá bom? Não é uma história Mano, é uma coisa que vocês vão gostar demais, galera Demais mesmo Que eu vi que é o modo de Machinima que vocês gostam bastante Não é igual o do Wii, tá bom? Não é estilo de Machinima igual o do Wii Mas também não é igual do Paraíso Ou do Pelados Que nem o Resident faz É um modo diferente de Machinima, tá bom? Então temos essas 4 séries principais no canal no momento Segredos de Menina Pokémon Safari Pixelândia E essa série que eu não vou revelar pra vocês Além disso, nós temos os minigames Porém, galera Briga de Mulher Que é uma série de minigames Vai sair às 16 horas, tá bom? Então fiquem tranquilos Que Briga de Mulher não vai acabar Uma outra coisa também Que vai ser tipo um quadro dentro dos minigames Chama Segredos de Escola Bom, eu tava gravando um vídeo com o Bross E eu decidi fazer um quadro dentro dos minigames Chamados Segredos de Escola Então antes de começar o minigame Eu e os participantes vamos contar um segredo Uma história que aconteceu na escola E essas coisas Porque a gente percebeu que tem várias coisas Que acontecem na nossa escola Então vale a pena contar com vocês, tá bom? Então é basicamente isso, galera Deem ideias de séries Coisas que vocês queiram que aconteça no canal Porque vai ser muito legal Porque vai ser muito legal essa interação com vocês E eu espero realmente que vocês curtam Essa nova programação do canal Eu vou me dedicar demais, galera Postar três vídeos por dia Não é fácil Eu nem sei se eu vou conseguir Eu vou tentar Mano, eu vou tentar de tudo, galera De tudo, de tudo, de tudo Porque eu quero vocês felizes, beleza? Eu quero que vocês olhem pro canal E falem Caraca, mano, que canal legal Curto demais o canal do BBB E é isso aí, galera Deixa o like e o favorito Se inscreve no canal que é muito importante Então se você não é inscrito no canal Se inscreva Porque a partir de agora Temos séries muito legais Coisas muito legais E bom, o que vocês quiserem que eu faça no canal Deixa nos comentários Eu peço demais, beleza? É basicamente isso, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Lembrando que temos vídeo todos os dias Às 14, às 16 e às 18 horas É isso aí Um beijão pra vocês e Valeu!